Moradores da linha Martinello se queixam da má conservação da via não pavimentada e os desafios que enfrentam há décadas, principalmente em dias de chuva. Eu faço 40 anos que eu moro aqui, faz 40 anos que a reclamação está grande. Só você vai embora, né? Porque daí você vai caindo de um buraco para o outro, vai passando. Mas dia de chuva é precário, não tem condições. A situação da rua, da estrada, se encontra aí, é impossível trafegar dia de chuva, né? A secretária municipal de agricultura, Vanessa Zanon, explicou o que está previsto para a linha Martinello de imediato. Realmente está ruim esse trecho. Então, a chuva acalmando aí, a estrada secando um pouco, nós vamos tomar umas providências aí para que a gente consiga amenizar um pouco esse problema. E o prefeito, sim, ele tem interesse, né? Porque essa estrada, que liga o bairro Planalto, a BR de Vitorino, dá em torno de 4 quilômetros, é uma estrada importante, né? Onde dá para se desviar, enfim, caminhões ali, a produção é mais rápido e não precisa entrar na cidade. Então, é de interesse, sim, do município buscar uma melhoria, né? Uma pavimentação asfáltica, né? O prefeito, ele está indo atrás disso, né? Só que no momento, ainda não temos uma resposta positiva para a comunidade. Mas a melhoria a gente vai fazer, né? Para que dê condições aí que o pessoal consiga sair com segurança aí e não ocasionar mais danos aos seus veículos, né? E, enfim, a toda a população, a comunidade aí da linha Martinello. Neste primeiro momento, seria com a pedra abrida? Isso. Acalmando a chuva aí, a gente conseguindo colocar as máquinas, a gente vai levar pedra abrida, né? O que a gente está colocando nas outras estradas também. O município está com um cronograma de melhorias no interior. A gente está com uma equipe, com uma moto niveladora, rolo e dois caminhões na região ali do Nossa Senhora do Carmo, São Caetano. Em seguida, essa equipe vai em direção à linha Piacentini, quebra freio, né? Porque a gente precisa terminar também aquela região. E uma outra equipe, que são duas motoniveladoras e quatro caminhões, estão na região do São Roque do Chopin, Rondinha. Daí, após, vai ali na Serra do Ronda, tem toda a região da sede Dom Carlos, Rondinha, Linha Esperança, então a região ali também é bastante grande, né? A gente tem esse cronograma que nós estamos seguindo. Pato Branco tem mais de 1.600 quilômetros de estradas não pavimentadas. Esse ano começamos a trabalhar com a pedreira, o que está nos facilitando muito e adiantando muito o nosso serviço no interior. Essa gestão, passamos, né? Essa gestão nós passamos por duas chuvas muito fortes, né? 2022, 2023. Em 2022, houve bastante danos nas estradas do interior. E em 2023, o dano foi muito maior por conta do volume muito maior de chuvas. Então, a gente não conseguiu realmente dar o retorno esperado pelos produtores. Esse retorno que seria já ter passado em todas as comunidades ali com manutenção, com pedra brita nas estradas. Mas a gente, em momento algum, né? Está deixando de trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. O que todos precisam e exigem é de uma via em boas condições para trafegar. Estrada segura para poder transitar, tirar sua produção, vir para a cidade, as crianças virem com segurança para as escolas, né? Então, a gente está trabalhando em momento algum, né? A gente está deixando de cumprir com esse objetivo que é levar, trabalhar para que as estradas fiquem melhor. A secretária pede a compreensão dos moradores e para evitar o trânsito de veículos de carga em dias chuvosos, o auxílio na manutenção e contato com a equipe. A gente pede também para que o produtor faça a parte, a sua parte. Pedimos também para que os produtores tenham uma estrada que a gente pôs brita, passei por ela ontem, está escorrendo terra da lavoura na estrada. Então, está ocasionando danos onde o município já consertou a estrada. Então, a gente pede que a população também se conscientize, faça as conservações de solo, o que tem que ser feito. A gente está à disposição para auxiliar. Qual é o número de contato? É o 3220 1504. É o número de contato? Obrigado.